Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S20 é um smartphone 4G dual-chip com 15,2 cm de altura, 6,9 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone XR é um aparelho 4G dual-sync e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S20 tem display infinito de 6,2 polegadas Quad HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do iPhone XR, temos display infinito de 6,1 polegadas HD+, e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do S20, vem a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone XR traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S20 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone XR veio com o iOS 12 e processador Octa-Core, ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o S20 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone XR conta com bateria 2.942 GB e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S20 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes, e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone XR são o desempenho rápido e eficiente, com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.